No ar, o Série Maníacos Play. Muito bem-vindos. Eu sou o Michel Aroki. Pela última vez eu estou aqui com ela, Mikannn! Última vez, Michel? A última vez na história? Não. Última vez nessa realidade, tá, Mikannn? Na história, não. Nossa parceria vai ser duradoura. Muito mais ainda. Oh, que bom. E hoje a gente está aqui para falar do episódio 9, o último episódio de WandaVision. Exatamente. Esse é o vídeo de teorias do episódio final de WandaVision, o episódio 9. Lá no canal da Mikannn, a gente já fez aquela review apaixonada com todos os detalhes, destrinchando tudo. Está tão do coração esse vídeo do episódio 9 da review no canal da Mikannn está especial. Foi esse negócio que a gente botou toda a nossa alma, o nosso carinho lá, então o link está aqui na descrição. Não perca a cobertura Mimikann de WandaVision. Se por algum motivo você está chegando aqui pela primeira vez, a gente fez vídeo de todos os episódios. Vale a pena, está muito legal. Nós somos muito divertidos. Eu acho que a gente tem um bombom muito bom. Somos engraçadinhos. Eu te acho divertido, Michel. Eu também te acho muito divertido, tá, Mikannn? Você me faz rir horrores. E nós bolamos cada teoria de derreter os miolos aqui nessa cobertura. E qual que é a nossa primeira teoria para hoje, Michel? Vamos começar aqui pensando um pouquinho sobre a teoria do antagonista obscuro que nós levantamos no vídeo do episódio 8, onde a gente meio que levantava a possibilidade de existir uma força oculta ainda que a gente, sabe... Porque, assim, teve toda aquela brincadeirinha. Foi a Agatha o tempo todo, só a Agatha e apenas a Agatha. Mas e se não for, né? A gente levantou a possibilidade do livro ser o Darkhold e acertamos. Realmente era o Darkhold. E o autor do Darkhold é o Kitton. O Kitton não apareceu na série, mas eu ainda não estou pronta para soltar esse osso. E eu acho que o Kitton vai aparecer, pelo menos, no filme do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, viu? Olha, aí faz total sentido, né? Como a gente falou no vídeo anterior de teorias, ele já teve um inimigo importante, que era o Dormamo, né? Que era essa vibe mística também. Exatamente. Por que não o Kitton? Por que não o Kitton? Se você quer saber mais sobre o Kitton, a gente explicou melhor no vídeo passado, mas, basicamente, a pessoa... O ser que escreveu aquele livro, o Darkhold, também é a origem da magia do caos. Então está muito interligado aqui com o que a gente viu até agora, para ele simplesmente não aparecer, né? Mais pra frente. E uma pergunta que ficou, que a gente até falou no vídeo de review, é sobre o Visão Branco, que é o Visão Original, né? Mas fica aí o questionamento. Para onde que ele foi? Porque depois que eles tiveram aquela troca super legal sobre o navio de Teseu e tudo mais, ele recuperou as memórias dele, até a morte dele para o Thanos, né? E aí, simplesmente, saiu voando para cima e... Sumiu. Para onde foi esse homem? É, acho que uma coisa importante aqui, é que a gente entender o que são essas memórias que o Visão Branco recuperou. Porque não são memórias transferidas do Visão do Rex para ele, não é porque ele tocou ali, que ele transferiu memórias. Aquelas memórias ali, o Visão do Rex não tem. São coisas diferentes. O que estava ali no corpo do Visão Branco são coisas que ele viveu até a morte lá do Thanos, que você falou, e estavam, de alguma forma, escondidas, né? Ele tinha informação, mas estava ali, só que não é tão fácil de deletar como a Sword achou que seria. Então, o que o Visão do Rex fez foi liberar o acesso a essas memórias que sempre estiveram dentro dele, mas estavam ali subjulgadas. É que nem... Eu acho que a gente até chegou a fazer essa comparação em algum vídeo nosso, que quando você deleta as coisas de um HD, elas não são deletadas de verdade, né? Fica um vestígio delas, então é possível recuperar. Então, basicamente, o Visão acionou aí o programa de recuperação de dados, e ele conseguiu acessar esses arquivos perdidos, que não estavam perdidos de verdade, só ocultos. A Sword não tinha dado shift e delete, né? Eu acho que fez essa mesma piada da última vez que a gente falou sobre isso. E aí, qual que é a grande memória relevante que o Visão Branco tem agora? É a existência do Doutor Estranho. Então, eu acho que ele deu aquela quebradinha do pescoço, olhou em volta e falou, véi, está acontecendo um negócio muito bizarro aqui. Tem a bruxona voando aqui, cheia dos poderes, Feiticeiro Escarlate acabou de acordar, só que virou um negócio gigante. Preciso buscar meus amigos, preciso atrás dos Vingadores. Cadê o Doutor Estranho? Vou lá buscar a galera. Eu acho que é isso que ele foi fazer. Eu acho que ele foi atrás de algum Vingador, provavelmente o Doutor Estranho. É até pra ele entender qual é a ordem que ele recebeu. Ah, sim. É interessante. Tipo, ele deu tela azul. Tela azul da morte. Tadinho. A tela azul é a crise existencial do Windows. Olha isso, melhor analogia. Muito bom. Toda vez que dá tela azul, o seu Windows está questionando a natureza da própria realidade. Mas assim, eu estou achando que ele foi buscar o Doutor Estranho porque outra teoria que eu ainda não estou pronto pra largar o osso é a teoria da boca do inferno. Então eu tenho a esperança de, em algum momento no filme do Doutor Estranho, a gente ver o visão do Doutor Estranho aterrissarem lá em Westview pra tentar... Já acabou, né? Quando eles chegarem, já vai ter acabado tudo. O Rex já se dissolveu. Mas eu quero vê-los ali na cidadezinha, vagando, procurando, até eles encontrarem aquele templo que tem ali embaixo da casa do Ralph. Olha, interessante. É isso que eu quero. O problema é que a Wanda tirou o Darkhold, né? Infelizmente, mas tem aí magia ainda por lá, né? Ah, tem as bagunças ali. Tem as prateleiras, as estantes que ficaram ali. Deve ter coisa importante. E, aliás, falando em coisas importantes e não necessariamente magia agora, mas poderes, vamos falar dos poderes da Monica Rambeau? Isso é muito legal, né? Então, comprovadíssimo, ela tem superpoderes. E a gente tá aqui pensando quais são esses superpoderes da Monica Rambeau que foram despertados e que a gente pode começar a entender o que está acontecendo com ela por causa desse episódio. Sim, uma coisa que a gente vê nesse episódio, durante a luta dela com o Pietro, com o Pietro falso, ela consegue usar os olhos pra ver o que tem de errado ali, né? Então, ela consegue ver a influência roxinha da Agatha no colar do Pietro e arranca. E a gente já tinha visto um pouco disso na cena pós-creditos do episódio anterior, né? E quando ela viu ali o céu do Rex, que tava meio roxinho e tudo mais. Então, a gente sabe que pelo menos ela consegue enxergar, não sei se necessariamente magia, né? Mas talvez alguma modificação na estrutura daqueles objetos, na aura daqueles objetos e tudo mais. É, ela consegue pelo menos identificar energia, né? Eu acho que muito do poder dela tem a ver com energia. Então, quando ela vê o colarzinho ali do Pietro brilhando, quando ela vê as raízes brilhando e o olho dela acende também, então tá rolando essa conexão com energias. E tem outras coisas interessantes, porque ela não fica só com o olho azul. Também apareceu o olho dela amarelo nesse episódio, né? Isso é bem interessante, né? Porque outro poder clássico da Monica Rambeau nos quadrinhos é a absorção de energia. E naquele momento que o Hayward dá os tiros na criança e ela vai ali na frente, as balas passam por ela e não é que só apenas passam, elas perdem a energia cinética delas e caem no chão. É como se ela estivesse absorvendo essa energia ali das próprias balas. Então, isso faz parte da listinha de poderes, viu? Poxa, é bem legal essa explicação, né? De que ela realmente absorveu a energia cinética. Porque eu tava falando até no vídeo de review que não é que nem o Visão. O Visão foi muito mostrado nesse episódio ele ficando intangível, né? Porque ele consegue manipular a densidade dele e tudo mais e aí podem atravessar ele ou ele pode se tornar tão denso que ele fica praticamente indestrutível, né? Que nem quando ele tentou esmagar o crânio da Wanda, né? Exatamente. Então, aqui nós temos dois poderes confirmados. A duplicação de energia, que é quando ela consegue identificar uma energia ou uma magia, e a absorção de energia. Pelo menos esses dois a gente pode dar como certo que tá rolando com a Monica Rumble. Aí, eu tava pensando aqui, né? Quais outros poderes podem se manifestar pra ela realmente ser uma super heroína fodona? E tem dois que eu gostaria de ver. Dois poderes que eu vou apostar aqui, Micah, que ela ainda vai ter. Número um é o clássico, né? Toda super heroína precisa voar. Então, eu acho que ela vai desenvolver a habilidade de voo e também disparar rajadas de energia com a mão. Aí, é super útil, né? Também no combate a longa distância, ela poder soltar uns raios. Eu acho que ela vai ter mais esses dois, pelo menos. Nossa, super útil. E sabe quem me lembrou rajadas de energia? Aham. A Capitã Marvel. Exato. Aham. Com os poderes Kree dela, né? Que eles dão tipo um soquinho no ar, soltando os raios, né? Sim. Talvez, quando ela for encontrar de novo a Carol Danvers, ela pense, eu podia fazer isso também. E aí, já que ela tem o poder, ela consegue reproduzir. Perfeito. E como que ela pode encontrar com a Capitã Marvel, Michel? Com os Skrull, né? Que a gente viu aí na segunda cena pós-créditos do episódio. A gente viu eles falando de um amigo que quer falar com ela. Pode ser o Nick Fury, pode ser o Talos. Mas também, estando no espaço, ela pode encontrar com a Capitã Marvel, né? Sim, essa é uma das grandes perguntas que a galera ficou se fazendo ali na primeira cena pós-crédito, que é quando aparece a Skrull. De quem eles estão falando, né? Quando ela aponta pra cima quem é essa pessoa. A gente já deu uma repercutida disso no vídeo da Mikannn, mas pode ser a própria Capitã Marvel. Pode ser o Nick Fury. Então, temos bons links aí com esse desenvolvimento dos poderes dela, até com o universo aí da Capitã Marvel. Eu acho que vai rolar o encontro dela com a Capitã Marvel, porque tem uma história mal resolvida entre as duas ali. Isso foi mencionado mais de uma vez ao longo da série, né? Bem lembrado. Então, eu acho que vai rolar esse encontro, esse confronto aí. E já que a gente tá falando de cena pós-créditos, Michel, e a Wanda nas montanhas, hein? O que significa aquilo? O que é aquela cena, a segunda cena pós-crédito, que ela está lá isolada, e nós vemos que ela está estudando o Dark Road. É muito interessante porque, aparentemente, aquilo ali é uma projeção astral. Ela tá ali no corpo físico dela tomando um chazinho, e na outra sala tem uma outra Wanda, né, que já tá com a roupinha de Feiticeira Escarlate, estudando o Dark Road, no que parece ser uma projeção astral muito parecida com o que o próprio Doutor Estranho fazia pra estudar também, né? Então, até lembra bastante isso. Sim. E aí, o que ela vai fazer com esses poderes, no fim das contas, né? Vai se tornar mais poderosa do que ela já é, agora com conhecimento? Sim. E o mais interessante de tudo é que a gente ouve, no fundo, os gêmeos gritando por socorro, né? Nós vemos ali o Tommy e o Billy gritando socorro, mamãe. Então, a motivação dela ao estudar o Dark Road pode ser uma forma de trazer os filhos dela de volta. Quem sabe num outro universo, quem sabe resquícios da alma deles ainda existem nesse universo, ela só precisa encontrar algum encantamento ali no Dark Road pra trazer eles de volta, mas eu acho que aquilo ali representa a vontade dela de trazer as crianças de volta. E aí, nós temos um problema porque, no final das contas, ela não chegou ao estágio de aceitação 100%, né? Ou ela só aceitou perder ali momentaneamente, mas se ela tem o desejo de recuperar os filhos, então, não é 100% aceitação, né? Sim. Mas é engraçado que eu tive uma interpretação diferente, sabia? Desse momento, Michel. O quê? O que você pensou? Ela estudar o Dark Road naquele momento não estava necessariamente ligado a ela ouvir a voz das crianças. Pra mim, foi algo tipo, ela estava estudando pra obter mais conhecimento, e aí, ela ouviu a voz das crianças como que um pedido de socorro mesmo de outro lugar, que não tinha necessariamente a ver com ela, sabe? É, pode ser. E ela já teria meio que aceito que as crianças iam morrer, ela se despediu das crianças mesmo, só que, por algum motivo, sobrou alguma coisa das crianças que ela não sabia, e aí estavam pedindo socorro pra ela, sabe? Ah, legal. Pode ser também, concordo. Temos boas opções aí. Você, qual você gosta mais? Qual das probabilidades? Comenta aqui no vídeo que a gente adora trocar ideia com a turma, então é até um bom momento, não apenas pra você não se esquecer de dar o like, dar o likezinho gostoso aí que ajuda a espalhar o vídeo, vê se você está inscrito e comenta qual das duas possibilidades é que mais você curte. E aí a gente vai pra nossa maior e mais filosófica teoria de hoje, que é literalmente filosófica porque vai falar de filosofia. Sim. Que é sobre o visão branco. É o visão? O que é o rolê do barco de Teseu? Que é mencionado nesse episódio, né? Eles explicam, mas que a gente pode parar e realmente pensar nesses dois personagens. Qual que é o visão verdadeiro? Isso é muito legal, né? Então vamos usar aqui filosofia, vamos usar algum dos pensamentos mais antigos da filosofia pra tentar chegar à conclusão definitiva. O visão branco é realmente o visão? Porque ele diz isso, ele diz, eu sou visão. Será? E aí pra isso a gente precisa saber o que é o tal do barco de Teseu, que é citado aí na discussão entre os dois visões. Eles falam lá brevemente e tal, mas o que é? Principalmente o que é Teseu, né? É, da mitologia grego, o Teseu, ele é um herói e o principal grande efeito dele foi ter vencido o Minotauro. Sim, inclusive ele é um dos chefes que tem no jogo Hades, que é um jogo maravilhoso, recomendo muito. Você tá no submundo e tudo mais e lá você encontra alguns heróis da mitologia grega, inclusive o Teseu. Muito bom. Na vida real, o filósofo Plutarco, ele sugeriu um exercício ali, um paradoxo, que é o navio de Teseu. que é basicamente o seguinte, um navio que sai do ponto A ao ponto B, se ele for 100% reformulado, se eles forem substituindo as partes velhas do navio por partes novas ao longo da jornada, é o mesmo navio? O que saiu do ponto A do ponto B, mesmo tendo 100% mudado, continua sendo o mesmo? Eu gosto muito, muito, muito dessa reflexão, inclusive porque, além de você dizer se o que chega totalmente trocado com as peças trocadas é outro barco, você também para pra pensar em que momento ele deixou de ser? Se ele é outro barco, em que momento ele deixa de ser o barco original? E mais, né? A gente pode até começar a viajar mais. E se alguém pegou as partes jogadas pra fazer um outro barco? Aquele barco também é o original? Sim, a conclusão que os dois visões chegam enquanto eles estão conversando é que os dois barcos são verdadeiros e falsos ao mesmo tempo, né? Sim. Porque eles não são mais o que eram originalmente, mas também não deixam de ser totalmente o que eles eram. Inclusive, o Aristóteles, né, esse problema, esse paradoxo, chegou até ele e ele colocou ali algumas questões bem interessantes, né? Sobre o que é uma coisa, né? Sim, porque o Aristóteles, e aí eu vou ler pra não explicar nada errado pra vocês. Inclusive, se tiver alguém aí que manja muito de filosofia e quiser nos corrigir, por favor, aí nos comentários, quiser explicar melhor também, pode comentar, tá bom? Mas o Aristóteles falava que, ah, bom, se trocou só as tábuas desse navio, desse barco, ele só mudou a sua causa material. Então, ele ainda é o mesmo. Por que causa material, né? Vamos lá. Na metafísica, você teria quatro causas das coisas. Você teria a causa formal, que seria a forma da coisa, ou seja, o objeto define a sua essência pela forma dele. Sim. Você teria a causa material, que é a que o Aristóteles estava falando, né? Que é a matéria de que uma coisa é feita, a matéria na qual consiste o objeto. Tem a causa eficiente, que é a origem da coisa, ou seja, o que ou quem que tornou possível o objeto. E tem a causa final, que é a razão de algo existir, ou seja, a finalidade do objeto. Então, no caso do barco, ele teria a sua causa material mudada, né? Então, você mudou aí as madeiras dele todas e tudo mais, mas ele continua tendo a sua essência da forma, né? Então, a causa formal está lá, ele continua sendo um barco. Ele continua tendo a causa eficiente, acredito, né? Não lembro agora o que o Aristóteles falava sobre isso, mas a causa final dele, a razão de existir, que é levar aí os passageiros na sua viagem, continua a mesma. Então, essencialmente, ele continuará sendo a mesma coisa, né? Nossa, hein? Só aqui mesmo para a gente falar de metafísica num vídeo de WandaVision. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aplicar esses quatro conceitos do Aristóteles para a visão. O visão branco teve sua causa formal alterada? Ele não teve a causa formal modificada, eu acho, né? Porque ele continua ali no mesmo formato que o visão normal, né? Quer dizer, ele é o visão normal, inclusive, é o mesmo corpo que estava lá de adamântio, né? É, o shape do Paul Bettany, continua o mesmo. Sim. Mas e a causa material? Foi modificada? Eu diria que em parte, né? Porque ele continua sendo um sintezóide à base de carbono, mas ele não tem mais a joia da mente. Hum, então está faltando um material ali. Sim. E eles devem ter trocado algumas pecinhas mesmo, né? Botar para aquele painelzinho que ele tem no lugar onde ficava a joia, por exemplo. Então, não são os mesmos materiais. O visão branco teve a sua causa eficiente modificada? Então, teve e teve bastante, né? Porque a joia da mente, além de ser uma parte do material, do visão, também é parte da origem dele, né? E ele não tem mais essa origem que o visão original teve. Ele não foi originado da joia da mente agora, mas foi programado ali pelo Sward e também teve como sua força motriz o poder da feitiça Escarlate, né? Então, já mudou esse quesito aqui. Mas e a causa final, Michel? Foi modificada? Nossa, totalmente, né? Porque se a gente parar pra pensar, o visão original foi criado pra ser meio que o reptáculo do Ultron na Terra, acabou dando errado, e o visão branco, o objetivo dele é ali eliminar a ameaça da Wanda e do visão do Rex. Então, realmente, a finalidade desses dois seres que, assim, são considerados ali, nesse caso, eles estão se tratando como objetos, né? Como o barco de Teseu, eles são considerados como objetos, né? Mas, de qualquer maneira, a finalidade deles é bastante diferente. Então, se você tem aí uma mudança no visão em praticamente tudo, né? Porque, ó, a causa formal não muda, ok. Mas a causa material já tá alterada um pouquinho, a causa eficiente totalmente diferente, e a causa final totalmente diferente. Então, você, basicamente, tem um visão novo, né? Em resumo, aplicando conceitos da metafísica, não. O visão branco não é o mesmo visão. Eu acho que tem uma conclusão óbvia, a gente deu essa puta volta aqui, mas eu fiquei, assim, compelido a dar essa volta, porque o visão branco fala, eu sou visão. Então, você pode ter seu visão, mas você não é o mesmo visão. Então, é isso, né, Mikann? Encerramos aqui a nossa cobertura de WandaVídeo. Eu queria agradecer a todo mundo e eu queria aproveitar e falar um recadinho do coração, porque, quando a gente se propõe a fazer vídeo de teoria, é um negócio complicado, porque o YouTube recompensa a agilidade, né? A gente decidiu postar os vídeos na segunda-feira, o episódio passa na sexta, a gente resolveu fazer uma parada com calma, com capricho, conversando bastante, porque é tentador você pegar teorias que está todo mundo repercutindo, está todo mundo falando de canal maiores e trazer aqui pra gente. Então, a gente sempre tentou fazer algo criativo, algo nosso, obviamente, que tem muita coisa e que a gente acaba falando, até o lance do Mephisto inundou todos os vídeos de teorias da internet e a gente sempre é cobrado também de teorias que canal maiores falam e a galera vem aqui falar que a gente não está falando nada como se fosse algo certo e a gente se manteve firme no nosso propósito de confiar naquilo que a gente acredita que pode acontecer, que é uma coisa que a gente aplicou para os vídeos de Watchmen, né? Em Watchmen, a gente estava meio solto, meio sozinho lá. Não estava YouTube inteiro fazendo vídeo de Watchmen, tinha pouquíssimos canais fazendo e a gente aprendeu ali que é recompensador a gente fazer com calma, é recompensador a gente fazer com carinho e é recompensador a gente botar a fé no nosso taco, né? No final das contas, obviamente, viajamos em um monte de coisa que não aconteceu, acertamos várias, mas o gostoso é isso, o gostoso é trazer argumentos que façam sentido, mesmo se a teoria não se cumpra no final, né? Com certeza, eu acho muito legal a gente ficar especulando, sabe? E eu acho que isso que você falou é muito legal, né? que a gente segue o nosso instinto, né? E tudo mais. Então, assim, a gente não defenderia teorias que a gente não acha que são válidas, sabe? E não porque elas não sejam. Tenho certeza que várias teorias que a gente não falou aqui estavam certas, sabe? E, ao mesmo tempo, muitas que a gente falou não aconteceram, mas a gente fala com base no que a gente assistiu e o que a gente acha que é possível acontecer. Então, eu acho que é muito legal para a gente, assim, sabe? Fazer uma cobertura que a gente acredita que a gente gosta de fazer. A gente gosta de conversar a respeito disso, sabe? Então, tem sido muito legal mesmo. E eu fico muito feliz quando as pessoas comentam também, sabe? Que curtiram alguma teoria. Pessoal que vem, nossa, vocês estão acertando as coisas e tudo mais. Eu acho muito legal. Ah, é demais. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. A gente vê todas as marcações no Twitter, todas as marcações no Instagram, todos os comentários nos vídeos. Muito obrigado. E é isso, Mikann. até a próxima realidade onde a gente conversa sobre alguma série bacanuda todas as semanas. Um beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Então tá bom, Mikann. A gente se vê, então, lá no Falcão e Soldado Invernal, tá? Beleza, Michel. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.